Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1, olha onde estamos, e aí? C10 estoque, dando aquele rolezão, mais um né? Mais um, segunda vez, agora é injetadona, configuração nova, está mais moderna, um pouquinho mais de potência, e esse combustível vai dar? Ah, até um pouco se dá, dá pertinho, não quis passar para álcool? Não, não, porque tem que mexer em tudo, taxa de motor e tudo, é verdade, ele já é preparado para gasolina, não dá uma dor de cabeça, já veio todo pronto, preparado, não tem porquê ficar puçando em time que está ganhando, né? Exato, se você quer entrar em um time que está ganhando, se inscreve no canal Curva 1, deixa seu like para você acompanhar todos os vídeos de carros preparados que a gente faz, e bora para o posto, mostrar de fora esse carro para vocês, vai que é animal. Esse barulhinho que faz a embreagem, multidisco, muito louco. Bocalzinho, padrão original. Agora que o pai chora e o filho não vê? É bom que o tanque é pequeno, aí vai fracionado, entendeu? Entendi. A chorada é menor. É. Não anda muito, mas a chorada é menor. 50 litros? Quase 50. Quase 50. É. Dá para a gente dar mais umas duas voltas no condomínio. Mas andando de boa, dá para fazer uma mediazinha, né? Dá, dá. Fizemos já um vídeo mostrando todos os detalhes desse carro, assista, clicando aqui em cima. O Luca conta de tudo do carro, é um stock car por debaixo dessa C10. O que que é? Não, só para não jogar para fora, parar nos vídeos. Quanto que está a gasolina? 4,99. 4,99? Quanto que está a gasolina aí na cidade de vocês? Quero saber. Será que a gente consegue abaixar mais ainda? Olha lá. 4,99. Cara, a entrega de torque desse carro é animal, cara. Gostou. E ele tem chão, né? Tem. É o que eu falei, né? Não é feito para andar em buraco, mas se for lugar liso, estrada, tudo, vai bem na mão o carro. Por mais que não tenha controle de tração, ele segura bem, né? Segura. Se encher o pé mesmo de primeira e segunda, distraciona fácil. Mas de terceira para cima, assim, dosando o pé, vai passar bem para o chão. Eu vi que você veio gradativo aqui, né? Se despejar de uma vez, não tem jeito. Legal. Fiquem de olho aí, ó. Para quem está assistindo, como que o Luca toca. Ele é piloto já há um bom tempo. Então, a sensibilidade no pé é um negócio muito importante para tocar uma tração traseira desse raiz. E onde está a posição de freio, embreagem, né? Ajuda a fazer o ponta, tá? Tô louco. Tem carro que é muito espaçado, fica difícil de fazer. Você vê que chão tem, ó. O carro é rápido por bosta. Você nem acelera, ele já começa a vir em velocidade, já. Ah, é. Ah, tudo. Olha a redução. O cabulho vem enfreando. O barulho do pneu cantando, freio motor só. Não quase não usei o freio. É fortinho. Nossa, que lugar animal, cara. Aqui é legal, cara. Aqui é a serra entre a aldeia da serra e a santana do parnaíba. Tem que tomar cuidado dos buracanos. Tem uns lugarzinhos aqui que tem que ir devagarinho. Tem que subir tão, cara. Tem que ir lá. Tem que subir. Você vê que apesar de ser uma caminhonete ser grande, a entrada do carro é bem rápida. O carro é bem no chão, então a resposta é bem diferente, por isso que as vezes na pista a gente piora um pouco a dianteira para não apontar tanto a traseira, para eu conseguir dar o pé um pouco antes. Você vê que você puxa, o carro tem chão para ir, é que aqui está na rua, não dá para acelerar muito, mas a resposta é bem rápida. Dá para sentir a força G que faz, né? É, o carro é bem empregado no chão. Vocês imaginam, é um carro que faz 2 minutos, abaixo de 2 minutos em Interlagos. Não fez ainda, né? Mas faz. E quando o processo que o Luca for para o Interlagos, a gente vai junto e vou mostrar para vocês o recorte que ele vai fazer. A gente sempre está indo no carona. Você viu que se enche de primeira, não segura com os primeiros e segundos e meio... Eu não dirigi ainda, mas eu sinto o carro muito pesado. Pesado que você fala agora. É, pesado que eu diga assim, por exemplo, para você se desviar de alguma coisa, para você... Não é, né? Ele aponta bastante, né? É, pode ser monstruoso. É lógico. Ele tem o peso dele. O peso, o tamanho, ele é um carro pesado, mas a dirigibilidade não. Nossa, você vê que contorna, se quiser. Como tem em chão, né? É o melhor desse carro que a gente é pouco em chão, né? Em termos de potência. Tem, mas não é nada... A hora que você for dar uma rapiscada, você me avisa para eu filmar lá atrás. Mas, acho que, só assim, a gente muito volta, mas, na volta, a gente volta aqui, né? O que faz o carro andar muito, também, é o escalonamento de marcha do câmbio, né? É, escalonadinho. Então, é um câmbio que, segunda, terceira, até quarta marcha, tudo se ela não tem, é muito buraco, né? A quinta já é uma marcha bem longa. Ajuda na estrada, quando você quer economizar um pouco de combustível, é bom. Mas, para a pista, praticamente, Interlagos é terceira e quarta. Nossa, aí é um soco no peito, né, cara? É, porque o aspirado vem desde baixo, né? Não tem egg, não tem nada. Vocês não fazem ideia, é um soco no peito, é tipo alguém batendo em você, assim. É uma pancária. É uma pancária. É uma pancária. Primeiro, não serve para nada. Só para sair do lugar. Ah, está muito sedo. É só para tirar o carro da inércia, né, porque depois... E aí, é só para tirar o carro da inércia. Vamos lá. Você vê que ele tanto cresce na hora que você acelera, como na hora que você tira, a porrada é forte também. A sensação da eleição é bem grande também. Parece que você freia. É, e é só o freio motor. Tanto que a vez que eu passei reto na oposta lá em Interlaxo, ou justamente porque na hora que eu fui jogar a terceira, eu acabei errando, não entrou, e só no freio não se muda. O carro é pesado, com muita grossidade. Se o câmbio não ajudar, você não para. Ele tem tipo um volante do motor animado? Você diz que fala do freio motor mesmo. É mais um blocante diferencial mesmo. Mas essa parte técnica aí tem que ir no dragão, mas aonde eu sei é mais regular de volcante mesmo. Olha todos manipulados. Tá certa a deixa de ajuste. T rememberz o que está reto. Isso aqui na subida da montanha, isso é insano, hein? Porém a coragem, né? E lá sem área de escape com esse caminhão aqui Ele engorda bastante na acelerada Ainda não chegamos em um acerto perfeito do carro Ainda precisamos ir para a pista, pegar mais informação, acertar mais o carro de camômetro O mapa está legal, mas ainda pode estar trabalhando por outro metro E aí E aí E aí E aí Agora volto Você vê, tipo, se acelerando, dando essas jogadas Mas eu tenho um pouquinho mais até de noção Eu vejo o quanto você respeita o carro Você respeita ele pra caramba Se passar do ponto aqui, você não volta É aquilo que eu falei Por exemplo, você pega um carro de drift Tem um ponto de esterço grande Você tem o freio de mão hidráulico Às vezes pra fazer uma entrada de lado Mas aqui você não tem É um carro de pista Então na verdade eu tô contrariando tudo que Que ele foi feito pra fazer, né? Sim Ele não foi feito pra sair de traseira Ele foi feito pra estar com gripe no chão Exato E eu tô fazendo o contrário Eu tô provocando ele pra ele poder sair Exato Depende do jeito que sai Pra você corrigir é meio... Ó Já volto Eu acho que é a Arnalinha Da outra vez Tinha dado um vazamentinho bem pequeno No Aerokip da embreagem Eu tô achando que pode estar dando vazamento de novo Alguma coisa tá catando nele Tá fazendo ele partir Ou simplesmente ela não tá atuando Porque ela não tá indo até o fim E ontem eu apertei Ele deu uma porca por trás E uma pela frente E eu apertei a porca pra... Ele tava meio solto Eu não sei se na hora que eu apertei Ele encorrei o batente pra cima E aí ela não tá indo até o fim Tem que andar na pista Aí você vai ver É legal pra caralho É, né? Você vai ver o carro vindo na placa de 150, 100 metros E o negócio freando lá dentro Próximo vídeo com a C10 Stock Vai ser então na pista Fechado Tem que ser Vai ser muito louco O Luca vai me levar a dar uma volta lá em Interlacos Vamos Eu até ia dar uma volta, né Luca? Mas não... É, tem que... Tem uns ajustezinhos pra fazer? Tem uns ajustezinhos pra fazer E tudo aí Deixa pra... Quando tiver na pista Aí a gente... Aí... Eu ia até dar uma voltinha aqui no quarteirão E eu falei assim Ah não, deixa o carro aqui Porque... É assim Se por exemplo a embreagem tá acionando de um jeito errado Aí você fica andando Você vai comendo o disco Você vai tendo um prejuízo maior Então deixa o carro parado Que é a melhor coisa possível Vamos fazer uns ajustezinhos ainda Andei pouco com o carro depois da... Da troca pra injeção Mas foi um prazer mais uma vez O prazer foi meu Puta, rolê animal O que vocês acharam? Corveiros, curtiram? Pra quem não assistiu o vídeo Apresentando a C10 Stock Assistam Clicando aí na tela E pra quem quiser assistir o primeiro vídeo Que a gente fez à noite Há dois anos atrás O Luca não tinha barba na época Eu não tinha cabelo branco Meu cabelo era tudo em preto Assistam aí, ó Tamo junto com o Veres Valeu Tchau Tchau